Ei, vocês tão fazendo o que aí? Eu vou pescar, né? Daqui a pouco. Agora tem uma coisa, já faz tempo que pililhou e foi embora. Embora? Saiu daqui. Saiu lá pra cima pra encher, ó. Eu tava dormindo e você nem vai me avisar. Foi tomar uma, foi? Foi até a ponta do defecado pra não ir beber cachaça também. Já mandei a imagem só vir. Mas ela não tava aqui ontem, não. Ah, eu trouxe ela só pra cozinhar. Se ele pililhou foi ela, vixi Maria. Tua pro olho, vixi. Já que ele nãozinho pililhou e cheirinho dela, metida fazendeira. E você só me chamou pra trabalhar muito. Eu quero me divertir um pouquinho. Que divertir? Tô te pagando é pra tu cozinhar, rapaz. Já cozinhei, tá tudo pronto ali. Mas tarde não dá aquela brincadinha, vixi. Eu vou adorar. Ei. Mas se ela vê pililhou? Ah, se vê é fazer que não viu. Pai é que não viu? Ele é rico? Ele é rico, fazendeiro. Mas tu nem vai chegar a ver ele, não. Eu já tenho fazendeiro, mas mais um é top. Ah, eu quero. Ah, tu nem vai chegar a ver ele, não. Não vai, não? Não, se eu não tô olhando pra cima, tu não vê ele, não. Ah, eu quero ver, então. Se eu gostar. É, tá. Vixi, ó. Vixi, ó. Já chegaram aqui, vixi. Vixi. Ai, caramba. Que bagulho da peste é esse? Oxi. Ah, o que é isso? Já vem empurrando cheio de cana. Vai tá bagunçando? Ei. Que é isso, amigo? Já fosse bebê. Eita, é rico ele, né? Fazendeiro. Tem mais de 500 cabeças de gado. Olha o cordão aí, filho. É, é o cordão. Aqui não vende isso, não, filho. Aqui só vende a pintura. É demais. Ei, filho. O senhor arrumou um negócio que tu vai gostar, viu? Bom dia. Ei, 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 ei. Vai barrer lá, minha filha. Vai barrer lá onde eu mandei. Falei. 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 Bom dia. Falei. Não, mas precisa ser cheirado todinho, hein? Rapaz, só segura e vê o que é. Você... É o que é dela, hein, senhor? É. É o que é dela? É o? Sim. É minha comadre, rapaz. É? É, eu desci um das comadres todinho. Outra que eu trouxe ela para cozinhar. Foi para estar dando cabimento, olha. Chega perto dela, diga que é fazendeiro. Mostra o relógio. Não, não, eu vou... Já chega... Já chega dando papo para fazer pressão mesmo. Eu vou aqui. Eu vou cavar uns golvinhos ali, disse. Para eu pescar. Vai pescar mais um? Vai, vai, vai. Bora. Olha. Chega perto dela. Chega perto dela agora. Vou chegar perto dela. Esquenta a cabeça nele. Já, já faça o seu, já. Esquenta a cabeça nele. Faça o seu. Agora pode aparecer, ó. É uma hora, meu. E aquele papo... Acho que ela está descendo... Ela está descendo um pouquinho. Ela está descendo um pouquinho. Olha. Mais uma atrás. Tá? Vamos embora. Eu estou achando que ela está... Está o quê? Eu disse a ela. Eu disse a ela que tu é fazendeiro, filho. Tu disse a ela? Tu disse assim, ó, meu amor. Eu tenho uma Hilux. Só que quando você quiser, eu venho trazer você. Vamos lá, morena. Oi! Quer ajuda? Ajuda o menino, rapaz. Sim. Ai, tu é tão fofo. Obrigado. Cheio de prata. Não pode não, ó. É normal. Tem um ralo. Tem cavalo, hein? Tem. Mas o que eu tenho é cavalo? Ah, eu quero, então. Você quer? Mas ele tem um garanhão, é? Quanto tu está valendo aquele garanhão? É um milhão, é? Um milhão e quinhentos. Vixe, um milhão e quinhentos mil. Eu quero um garanhão. Eu dou. Tudo que você quiser. Então, pronto. Vamos lá, hein? Agora. Puxa. Mas já? Eu vou conversar com ele. Os bens, para ver o que ele precisa. Como é que não? Aí tu vai tomar banho ali. É. Tu está com calor? Estou. Cavar os gols ali. Cavar os gols ali, papo. Cavar os gols ali, papo. Ei. Ei. Vamos avisar seu bio, pô. Dá o top da festa. Vamos lá. Já vamos, hein? É para conversar com ele. Estou ligado a conversa. Ele vai colocar os tapos aí em dia. Vamos em dia. Fica quente aí. A via seu bio, pô. A via seu bio, ligeiro. A via seu bio. A via seu bio. A via seu bio tem o sangue dessa comadre da festa. Vamos avisar, vamos avisar ele, vamos avisar ele. Ei. Ei. Cangaia da molecha, um. É moinho da fé. Cangaia da molecha. Ela desceu agarrada, um. Cheiro no cangoto. Para onde? Para lá para o Riach. Olha o cheiro do monte daquela molecha. Vai até aqui, rapaz. E agora tem uma coisa. Chifre trocado não dói não. Ele botou o chifre em pilha uma vez e agora levou. Eu? Sim. Ah, mas aqui tinha esse negócio de hoje. Ah, irmão Nelson é melhor. Hã? Aqui é melhor? Fala pela coisa na comadre. A comadre deixa para baixo. Faz tudo já, viu? Faz tempo, faz tempo. Eu vou lá. Acaba com essa farinha. Acaba mesmo, bota no chato. Ei. Vai. Ei, filho tem esse costume. Hã? De que? Ah, rapaz. Daqui da mãe dos outros. Agora ele vem com a menina galinha aqui também. Quem é aquela galinha? A sobrinha dele. A sobrinha dele. A sobrinha dele. Mas você fique de olho que o vaqueiro dá brava com você, viu? Não, mas ali é minha. Ali é minha. Não pode tocar não. Já tem uma cordinha com ela? Ah, rapaz. Tem. O sino da peixe. Tu gosta também de botar os outros na foqueira, né? Nada não. Vou lá. Olha aqui, mano. Ó, bota essa peixe aí como o vaqueiro cavaleão. Já me abusei, hein? Acaba de ir para casa do cabra, rapaz. Vem inventar de xixi. Vem para emprega, né? Para emprega. Essas meninas aí, rapaz. Só quem mexer é eu. Ô, Marisa. Oi. O que você faz em lugar aí? Estou conversando com o vaqueiro. Eu não mandei de um vaqueiro lá, moleque. Mas ele está mais interessante. Vixe. E eu estou cansada. Já está me abusando, vixe. Estou cansado. Não fique com o Silvio, então. Ó, passa para cá, vai. Ah, vai. Deixa esse toque de uma rajega aí. O filho do Rio estava dizendo que ia tomar banho em cachoeira, mas ela ali ia morrer. Não vai muito. Hã? Não vai de jeito, mano. Olha. Olha. Ó, ó, ó. Olha. O que foi? Deixa ela vir conversando. Ela vai ficar aqui. Conversar? Ela está passando ali. Estou conversando. E você está atrapalhando. Você está atrapalhando a conversa aqui. Vai, pia, minha. Pia. Olha o cabelo atrás, rapaz. Tu para cá, rapaz. Tu vê esse cheiro aí para mim? Não, eu estou passando aqui. Vai ficar lá com ela. É tu que está dando a clave mesmo. Diz. Passa para lá. Passa para lá. Não, rapaz. Eu vou voltar. Olha, tu abre o olho aqui. Tu não está na paraíba, não. Vê se... Aqui tu está no meu rancho de perna burra. E por que eu estou no seu rancho e não posso conversar com ela, não? Conversar? É. Tem que ser de mãozada assim. É. Não dá nada. Oxi. Pô, seu Bil. Ela quer, rapaz. Ela quer? Ela quer. É de jeito maneira. Com certeza ele ficou oferecendo alguma coisa a ela. Dinheiro. Dizendo que a fazenda dele. Não, mano. Pelinho... Pelinho não disse isso, não. Eu acho que ela deve ter fetiche para o anão. Fetiche? É. Acho que ela deve ter fetiche. Vamos ali conversar com ela. Vamos lá. Ei, se deu bem, velho. Se deu bem, velho. Fica quieto na tua aí. 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 Olha. Olha quem foi que disse. Mentira. Mentira. O anilho. Foi tudo. Caboetou tudo. Rapaz. Caboetou tudo. Sabe o que eu disse? Agora eu vou dizer. Pilho é fraco. Tudo já leva até puxada lá para dentro já. Eu vou... Calma que eu vou buscar ela. Hã? Eu vou puxar ela para cá. Rapaz, puxa, meu. Eu estou... Ei, olha. Eu vou ver se eu tapeio. Vamos tapear... Vamos tapear ele. Vamos. Deixa a Pilho mais ela lá. Ele é rico. Eu sei o que eles estão fazendo, mas... Ele disse que vendeu uma rai. Calma. Aí eu pego o dinheiro e divido contigo. Mas o rai me dá metade mesmo? Dou a metade. Agora me ajuda. Ei, agora não. Pera aí. Eu estou vendo a conversa aí. Tem que dividir com os nossos quatro, então. É. Depende do valor, meu irmão. Não, meu irmão. Não, meu irmão. Não, você não vai ganhar nada não. Você botou... Ficou botando fogatício aí para eu brigar mais isso. Ele é rico mais dois vezes, meu irmão. Eu não estava sabendo do negócio, rapaz. Porque aqui é de coroa. Aqui... Aqui não se rasga não. Pode botar para adorar. Tá pronto. Melhor ainda, meu irmão. Ué. Leva ele lá para o rio. Nós achamos uma gada lá, uma brincadinha. Esse... Meia mesmo, hein. Não. Vamos dividir para o quatro aí. Não, não tem nada de quatro não. De quatro vai ser o que ela vai fazer lá. Vai ser embora. Vai ser entregar direito demais. Vai ser embora daqui a pouco eu vou lá, viu. É só uma vez, viu. É só uma vez. E nem corredinha de galo. E aí, irmão. E aí. Vamos, Jair. Vamos, Jair. Bora. Bora simbora. Bora. Lá é eu, irmão. Vai. Agora você vai tirar. Opa. Eu recebi. Eu estou de colher. Tchau. Vamos ver já. Cardovo. Que delícia. Ah, meu cinto. Eu estou ajudando. Eu quero ver. Como é. Ei. Se ela ver a pitoquinha, hein, piliu. A pitoquinha é puta que pariu. Se ela ver... Se ela ver a pitoquinha, ela vai aí piliu. eu já estou pronta vou entrar bunda branca da festa a liso muda para não cair, tá? e ajude ele, ajude ele ela topa tudo, ela topa tudo até a lama e aí, jogou roupa, jogou tudo agora sim, ela dividiu com o nosso fato se não, eu vou tapar o negócio aqui está tudo não tem como passar ali tem que voltar para lá para ali vamos, vamos para ali que é razinho, vamos aqui e aí pedido, estão atrapalhando aqui não? tá você está atrapalhando demais está atrapalhando prefere que eu vá embora ai meu Deus você já começou sensualizando amor ei pega o beco, vai quer dar dar amor amor, deixa eu segurar você aí é razinho, está vendo? e aí pedido é bom escondido lá embaixo ninguém vê vai para lá vai para lá vai para lá está gelada, está gelada meu Deus o problema aí todinho só vou dizer uma coisa fala o que é quando o filho botar a pitoquinha para fora a pitoquinha é puta que pariu ei, ei olha, vamos fazer o seguinte eu vou me embora depois você deu o tamanho da pitoquinha você me deu o tamanho da pitoquinha ei vamos deixar a piliu aqui daqui a pouco vamos ver a situação dele vamos deixar a piliu aqui eu vou deixar não meu amigo vamos deixar daqui a pouco a gente vê a situação dele a gente não deu tempo não ainda hã? não deu tempo não deu tempo não? não passou nem a luta não é tudo porque está parando é tempo vamos, vamos, vamos vamos, vamos vamos, vamos vamos, vamos e o cabelo de um papai está dando no gosto não é isso papai todo o dinheiro é bom demais se mora com quem? é só uma rapaz demora muito e ele vai ver o edal o edal não é treito, não é nada ei, mas é daquilo que ele aproveitou é é a situação se ele não aproveitou vai querer aproveitar não vai tratar não não é? o dinheiro demais, olha o dinheiro ou ele tendo feito ou não tendo eu quero saber de meu dinheiro mas, 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 você sabia do dinheiro, né, professor? devagar, sabia? deixa o bichinho aproveitar um pouco, homem aperreio da peste, homem ah, pelo que eu estou vendo já está com o furito de fora já, já, já eu acho que deu certo o negócio é ai rapaz oi oi que uma maçã é essa hein tá boa, tá boa, tá boa olha olha o toco da marrajeve puxa lá para cima, vai o que é o toco da marrajeve toco da marrajeve passa até por aqui o que é que está aqui com ela aqui vem aqui com ela aqui vim para cá olha só ele me mostrou pitocinho pitocinho o que? foi o que? pitocinho pitocão pitocão ele mostrou o que? vai devagar para bem vai para lá pitocão vai devagar para bem vai para lá vai para lá qual o tamanhinho? seu pio ei 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 deu certo deu certo o que? se afundou ei 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 mas tem que dividir ali se pode dividir o rapaz ei 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 ela disse que ela deixa tua mão aí bicho deixa tua mão aí o caramba rapaz deixa tua mão aí mas tu quer saber de uma coisa? o teu dinheiro o teu dinheiro tu vendeste tua ralux tu tomasse foi no papel tu perdeste toda nenhuma vez e o que ela tem é de corpo não se rasga não fica ai abertalhado eita pega o pilho pega o pilho pega ele vai aparecer é de tu por causa de mim o que? é de tu hoje é de tu tu é de tu é tu que dá o dinheiro já tem perdidinha desse serviço já já perdeu dinheiro olha como tu é um cababão eu vou dividir com tu eu também quero eu também quero eu também quero rapaz ei estava passando muito Léo é eu quero também é dia de maio vai trabalhar vagabundo oxe e eu estava nesse meio também viu ei pilho isso ai isso ai vai por causa de você tu deu conta dela a morena porra só tem um dinheirinho para a morena mesmo tu deu conta dela se apoiou aqui meus negócios doido com ela que pariu mas foi quanto dela mas que eu você quer saber que o negócio é eu e ela agora vai dividir mal como é que eu acho que é isso ai esse seu Gui é um safado safado é ela e você eu não fiz ela não que pariu nem para dividir nem para dividir o dinheiro comigo não